Fala, João Kleber! Bele! É nóis que tá! Como sempre! O que eu mais adoro é promoção. Principalmente quando tem sabe o quê? Aperta o play pra ver. Ah, moleque! Tudo bem? Quanto tá? 4 reais. Tá cheiroso, mas o que tem aí? Tem de pernil e tem de carne. Faz um de pernil no capricho pra mim aí. Quanto que é o suco? O suco é grátis. Opa, aí sim, hein? Capricho aí, falou? Ô, 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 mas o que é isso aí, meu? Calma aí, você falou que o suco é na vontade? O suco é grátis, é o papo de suco aqui, ó. É desse aqui? O que você falou pra mim agora? O suco é grátis. Então capricho só mais um pouco. Só mais um pouco de carne, então, aí. Falou que o bagulho... Mas calma, você falou que o bagulho é de graça. Calma, você vai ficar todo legalzinho, mano. Então a próxima vez você coloca o limite do barato. É um copinho. Tá pago aí, não tá? Tá pago. Obrigado. Valeu, volta aí depois, ó. E aí, irmão? Opa, pois não? Morrando aí, beleza? Quanto tá o greguinho aí? Três reais. O suco é vontade. O suco é vontade? Isso. Sim, hein? Mas infelizmente eu não vou ter o grego. Pode ser o de linguiça? Tá bom. Ó, amigo, ó, amigo. Aí também não, né? O que foi? Tá, vou querer copo. Você não falou que o suco é vontade? Não, o suco é a vontade, mas não. Aí também não. Não, se eu quero o suco, eu quero esse aqui, mano. Não, peraí. Calma. Não, querido. Você falou que é a vontade o bagulho, mano. O suco, ó, amigo. Você não falou que o suco é a vontade? Não, mas você vai tomar todo o suco. Mano, o lanche, eu não interesso com o lanche. Não, 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 não. O que vale é o suco, ó. A família é grande. Fiz o copo. Fiz o copo. Fiz o copo. Então pega lá o lanche. Pega lá o lanche, então. Não, calma, querido. Deixa eu te falar. Calma, amigo. Não, não, aí você já tá passando dos limites. Tá bom, então, mano. Firmeza. Tá bom. Desculpa aí, mano. Apago aí. Vai na fé aí. Vou levar uns copos também, que a família é grande. Valor? Valeu. Valeu.